Eu acho que a polícia podia ter pedido ali o motorista parar o ônibus e retirado da frente dos ônibus que estão aí, não deixar o ônibus andando. Eu me lembro daquela manifestação, olha lá o rapaz, olha, de 21 anos arrastado, arrastado pelo ônibus, massacrado pelo ônibus. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode uma coisa dessa? Isso é inaceitável, isso é inaceitável. É inaceitável, um rapaz de 21 anos que está entre a vida e a morte. Olha, impressionante, impressionante essa cena, as pessoas estão revoltadas. Cadê o nosso telefone? Eu quero saber o que a opinião pública acha disso. Olha o rapaz debaixo do ônibus, gente. Pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? Será que nós vamos sair massacrando o estudante? Simplesmente inaceitável. Era o corpo do rapaz massacrado. O corpo do rapaz massacrado. Ele escorregou, não tinha noção do que estava acontecendo ali.